olá pessoal tudo bem com vocês sejam bem vindos mais uma vez ao canal do ateliê fios e pet o seu canal de costura criativa e pet work e falando em pet work hoje vamos fazer essa lindeza tem certeza que você tem uma caixa e ó cheia de retalho vão mexer nessa caixinha hoje vamos fazer esse descanso de panela lindo de viver olha atrás e acaba sendo dupla face também tá pessoal super fácil de fazer esse bloco vou explicar para vocês tintim por tintim e ainda vai sair uma peça super útil como essa aí na sua cozinha para deixar sua cozinha mais colorida mais alegre uma mesa posta bonita não não quem não gosta de comer numa mesa posta super caprichada feita com carinho e com muito amor não é verdade então pessoal separa aquela caixinha de retalho e vambora para o passo a passo vamos lá pessoal então ó eu separei aqui alguns detalhinhos não me preocupei muito com cor com combinação de cor não tá só foquei mais no amarelo que eu gosto muito amarelo e também foquei muito no comprimento da tira tá mas todas elas têm de largura 5 centímetros que acho que é uma largura legal para poder fazer esse bloco que a gente vai fazer tá e ele é bem simples bem rápido você pode usar em várias peças até em colcha você pode fazer vários blocos e fazer uma colcha mas como a intenção aqui é aproveitar os detalhinhos que a gente tem e ensinar a técnica do patchwork eu vou fazer uma peça pequenininha que é o descanso de panela tá ok ó vamos pegando assim aleatoriamente uma de cada e vamos costurando né já que esse amarelo aqui eu vou botar essa aqui com vermelho que é pra destacar coloca assim tá olha frente com frente bem parelhado aqui e vamos passar uma costurinha pé de máquina aqui fiz a costura olha já virei ele pra cá já vim quei assim com o dedo e assim a gente vai fazendo até formar essas cinco carreiras aqui já que são cinco estampas então vou fazer uma de cada pronto pessoal ficou assim tá percebam que ele tá diferente né os comprimentos agora que a gente vai acertar tudinho aqui tá aí a gente vai medir pra ver quanto é que ficou aqui de largura que é pra gente formar o quadrado certinho tá deixa eu ver aqui ó ficou com cinco dez quinze dezenove então tem que cortar todo mundo aqui com dezenove centímetros que aí vai ficar um quadrado certinho de dezenove por dezenove deixa eu tirar que essa rebarba primeiro se você quiser fazer uma peça maior como jogo americano aí você continua colocando aqui mais faixas tá vou acertar aqui o tecido ele sempre acaba esticando um pouco né porque tem elasticidade do tecido mesmo não estando cortado no viés então deixa eu botar aqui cinco dez quinze dezenove e aí agora só fazer mais um bloquinho desse aqui tá eu gosto de fazer na mesma ordem pra depois o efeito ficar bacana eu vou fazer de novo um outro bloquinho igualzinho a esse vou botar ele dezenove por dezenove e já volto pronto pessoal tô aqui com dois bloquinhos do mesmo tamanho dezenove por dezenove tá lembrando que esse tamanho é só uma sugestão você pode fazer do tamanho que você quiser tá agora olha a gente vai inverter um lado vai ficar assim tá um na vertical o outro horizontal e nós vamos colocar olha frente com frente desse jeito tá vamos alfinetar para nada sair do lugar por mais que a gente alfinete sempre dá aquela escorregada no tecido né e aí nós vamos passar uma costura a toda a volta dele tá não precisa deixar nada de espaço para desvirar não tá um pezinho de máquina olha em volta dele todinho costurado pessoal ó tá assim tá agora nós vamos fazer dois riscos aqui ó nós vamos fazer um risco dessa pontinha aqui da costura até a outra assim ó e do outro lado também tá as duas diagonais aqui e aqui assim tá como se fosse um x mesmo e agora nós vamos cortar bem em cima tá quem não tiver cortador circular faz esse risco e aí corta com a tesoura bem em cima do risco tá separou agora aqui já tá marcado ó é só cortar aí vai ficar quatro pedacinhos que vão virar quatro quadrados né pronto pronto pessoal vim interromper aqui rapidinho passo a passo para lembrar você de deixar o like nesse vídeo de se inscrever se você ainda não se inscreveu e também para te convidar a me seguir lá no instagram arroba Cris LT Coelho tá bem continue com o passo a passo e aí agora a gente vai abrir ó os nossos bloquinhos tá vendo e aí a gente vai montar do jeito que a gente simpatizar mais abre aqui a gente vai montar como a gente quer fazer mas antes a gente vai no ferro tá para poder assentar essas costuras e o acabamento no final ficar melhor aí você pode aqui brincar tá vendo ó com as estampas como elas foram costuradas na mesma ordem então dá para você brincar ó tá vendo aqui formou um x aqui com essa estampa ó tem uma moldura aqui por fora mas eu vou fazer igual eu fiz essa daqui ó eu vou botar todo esse daqui ó toda essa pontinha aqui aqui no centro tá vendo igual tá esse aqui vou fazer assim ó não precisa coincidir a segunda tira que não vai coincidir ó mas o do meio vai ficar todo mundo pra cá assim tá vendo ó aí aqui fica esses dois esses dois esses dois esses dois tá vendo e vai formar essa moldura aqui ó em volta desse triângulo desse quadradinho aqui do meio tá agora vamos ao ferro passar bem passadinho e vamos voltar que eu vou mostrar a vocês como é que a gente vai costurar isso aqui pronto pessoal já passei agora ó a gente vai unir esse com esse e esse com esse tá na posição que eu escolhi e aqui olha vamos juntar essas costurinhas tá ó aqui tem a costurinha aqui ó a primeira então vou tá certinho mesmo que dê diferença aqui nas nas laterais ó aqui eu já vi que deu uma diferença tá vendo isso aqui se acontecer com você é normal tá porque o tecido pela elasticidade do tecido quando a gente costura sempre ele corre ele puxa por isso também que na hora de passar não é bom a gente ficar esfregando só coloca o ferro tira coloca o ferro tira porque senão ele acaba saindo do lugar foi cortado todo mundo igual mas e aí ó vamos passar uma costurinha pé de máquina aqui tá eu também já vou colocar esse outro aqui ó igual pra gente costurar os dois juntos esse aqui também já vi que vai dar uma diferença mas aí a gente acerta no final pra ficar certinho né só vai diminuir o tamanho do nosso bloquinho como não é assim uma coisa vai ficar exatamente do igual tô fazendo pra aproveitar esses detalhinhos que eu já tinha então o tamanho no final não importa pra mim o importante é que a técnica fique bem feita né então ó aqui também já tá certinho vamos passar um pé de máquina aqui e um pé de máquina lá tá já volto pronto pessoal já costurei olha agora eu já tô aqui refilando ó tá vendo que aqui ficou uma diferença bem grande mas eu quis que as costuras casassem então vou ter que acertar aqui agora vou só acertar aqui depois quando costurar agora os dois eu tiro o que tiver que tirar tá tá ficando assim ó agora eu vou juntar ó esse com esse tá vendo pro meu olhinho aqui se encontrar todo mundo aí ó só colocar frente com frente vou acertando aqui ó essas costurinhas tá bloco um infinitinho eu acho que fica um bloco muito bonitinho acertou aqui e aqui também e aqui também pronto agora é só passar um pézinho de máquina aqui também tá ó pessoal costurei tá aqui olha nesse meio aqui onde encontra todas as costuras é bom você dar um cortezinho uns três piques aqui assim sem chegar na costura tá que é pra na hora de eu abrir ele ficar mais fácil de abrir as costuras tá e agora ó eu vou no ferro vou assentar bem vou de novo enquadrar ele todinho pra ficar bem certinho ó aqui ultrapassou aqui ultrapassou então eu tenho que botar isso aqui no mesmo tamanho os quatro lados tem que ficar igualzinho tá eu vou no ferro e volto pra mostrar pra vocês pessoal eu tô refilando já aqui ó e o meu quadrado final ele ficou com vinte e um por vinte e um tá porque eu fiz dentro das medidas que eu passei aí pra vocês tá agora a gente vai pegar um pedacinho de manta ó que seja maior do que esse quadrado e nós vamos passar sem ficar esticando o tecido tá gente só colocando o ferro assim em cima e vai colocando ele em todos os lados tá sem ficar passando como se estivesse passando roupa porque isso ajuda a esticar o teu tecido aí depois ele fica com ponta fica um lado maior que o outro e olha que aqui eu tô usando tecido cem por cento algodão imagina se fosse um tecido misto que tivesse um tecido com elastano aí já viu por isso que patchwork tem que ser tecido de algodão ó já grudou o suficiente e ainda vou botar uns alfinetinhos aqui pra não sair do lugar aí a gente vai passar uma costura bem na beiradinha tá toda a volta só pra poder fixar o nosso trabalho aqui na manta já refilei aqui a volta dele já tirei a manta tá e agora vou pegar mais um tecido um pouquinho maior do que esse nosso quadrado aqui ó que é pra não ficar muito justo e vamos também olha passar uma costura toda a volta dele também bem na beiradinha tá e depois a gente vai refilar tudo aquilo que excedeu olha pessoal que fofo que já tá ficando aqui nesse ponto aqui você pode fazer vários blocos desse tá e montar um tapete ou uma colcha uma peseira de cama aí deixa a criatividade rolar tá eu aqui eu vou arredondar esses cantinhos tá com uma curva bem levinha ó só pra dar um tchan é bem bem assim bem pouquinho tá gente não precisa ser uma coisa quem quiser faz com uma latinha ou com com a de linha mas eu quis só mesmo assim pra dar um leve arredondado e aí ó nós vamos pegar o viés pra fazer esse prendedorzinho aqui ó a gente pega um pedacinho mais ou menos de sete centímetros eu faço assim ó eu dobro ele eu não preciso nem passar a costura só faço assim ó como se fosse uma fitinha uma fitinha tá vendo dobrei ele no meio e aí trouxe as pontas assim tá e aí eu vou colocar ele bem aqui no meio ó aonde essa minha costura é o meio da peça então vou passar só uma costurinha aqui pra prender ele antes eu vou começar a passar o viés nele todinho tá só uma costurinha de segurança usa mesmo assim tá e aí eu vou começar a passar o viés mas pelo lado do fogo tá dobra aqui olha uma pontinha dobra assim na diagonal e aí pode escolher qualquer lado pra começar tá só não escolhe nas pontas que aí depois pra dar o acabamento não fica legal e aí você segue costurando olha bem em cima desse vinco do viés você vai abrir só um lado dele né aí vai aparecer esse vinco aí você vai costurando olha em torno dele todinho em cima do viés tá aqui não tem segredo também não terminado aqui gente ó deixei passar um pouquinho costurei mais uns dois dedinhos só tá a gente corta o viés e aqui olha nessas partes que a gente arredondou eu gosto de fazer aqueles piques que é pra quando eu virar o viés também não ficar muito grosso né aí pode dar ficar repuxando na hora de desvirar uns piques tá quem tiver tesoura de picote pode passar aqui nessa hora que também fica legal e aí ó a gente passa o viés pra frente uma peça uma peça tão útil na cozinha e é bom assim pra gente compor né com outras peças com um paninho de prato com um pano de copa com aquele pega panela quente que a gente fez esses dias aí no canal ó e aqui só posicionar o viés em cima dessa costura que a gente acabou de fazer e vai rebatendo olha na curva faz um pouquinho mais devagar quando chegar aqui também no prendedor olha esconde bem a costura que fez tá e aqui como também já é a emenda do viés você esconde um viés e passa o outro bem por cima dele tá que é pra ficar um acabamento melhor terminado de fazer aqui já volto com a peça finalizada prontinho pessoal e assim olha finalizamos a nossa peça aqui eu fiz uma costurinha também aqui em cima olha pra ficar em pézinho aqui esse pendurador que aí a gente pode colocar pendurado na cozinha e quando for colocar uma panela quente ou uma travessa quente na mesa a gente usa tanto pra enfeitar quanto pra proteger a mesa se você quiser você pode fazer assim também quadradinho como eu fiz esse olha olha que graça também essa combinação quanto mais colorido mais bonito eu acho e ele não deixa de ser também dupla face né quem quiser variar olha pra não ficar todo dia a mesma coisa eu uso do outro lado e como eu falei né ele serve também de sugestão pra você compor com uma outra peça e fazer de repente um kit e aí agregar valor e aumentar o valor da sua venda aí você que pega encomenda com itens de cozinha fica bem legal tá bem então é isso por hoje pessoal espero muito que vocês tenham gostado se gostou não esquece de deixar aquele like bacana aí pra mim um beijo no coração de todos fiquem com Deus e até o próximo o próximo tchau e aí e aí o i i i i